E aí, realmente. Ah, que isso, vai. Nossa, você chegou agora? Não, eu cheguei faz tempo, né? Desculpe. Nossa. Tipo, e aí, vamos pra trás? Ele falou, não, daqui a pouco eu tô aí. Aí, liguei pra ele 5 horas da tarde, ele falou, não, eu tô na academia. É, uai. Eu tô treinando. Cê é louco, pai. A gente precisa ir lá pra trás, hein. A gente só anda assim. Vamos umas 6 horas, se eu beber, eu te espero 6 horas em casa, então. Aí, 6 horas, liguei pra ele. Onde eu tava? Não sei. Tava chegando em casa. Tava chegando em casa, mano. Tava chegando em casa agora. Falei, nossa senhora. Transtornei ontem, galera, não deu não. Pra chegar cedo aqui, não deu não, velho. Transtornado, mas deu certo. Tamo aqui já, mano. Já tamo aqui. Vai até meia-noite mesmo, meu irmão? Você que tá sem esse vídeo ao vivo. Salve, rapaziada. Chegamos aqui na Trivenas, no Black Friday aqui. Cheguei um pouco tarde. Ah, vá. Cheguei a 8h30 aqui com um brother meu. E vim aproveitar um pouquinho, trocar ideia com vocês. E mostrar um pouco da loja. Hoje eu quero mostrar a loja, o dia a dia. A gente vai ficar até meia-noite aqui. Luizão já tá lá, ó. Luizão já tá gravando, já tá fazendo sorteio. Teve sorteio, então, nessa Black Friday. E a gente vai acompanhar aqui. Vou dar uns disparos com algumas armas aqui. Um amigo meu também, que vocês vão conhecer já, já. Ele vai testar as armas. Primeira vez que ele tá vendo arma de Airsoft, assim, pra comprar e tal. Pra seguir no nosso caminho aí desse esporte. Então fica aí, mano. Isso daqui a gente faz com carinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem bastante. Beleza? Deixa o like. Não esquece de deixar o like. Compartilha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho, mano. Pra você ficar por dentro de todo esse mundo aqui. Se liga no paredão, viado. Tá maluco. Paredão de arma arrebentando. Então vambora. Vamos aproveitar um pouquinho esse dia aí, mano. É nóis. Tchau. E aí, rapaziada. A gente vai dar um disparo agora de GBB-R, porque é Rifle, Gasbobeck Rifle. Não, inglês não. Espanhol, pero que é mais ou menos. Ah, vá. Então quer dizer, uma 416 aqui, PDW. Beleza? Pequenininha, top pra caralho. Deve fazer um barulho, rapaziada. Porque ela é da WE, tá? Qualidade. Tem aqui na Trivendas também. E a gente pegou a G23. Nos meus vídeos aí, vocês acompanharam. Eu tinha falado da G23, né? Ó que top essa Glock. Eu peguei pra dar um disparo também. E eu vou colocar o Murilão pra arrebentar. Fala aí, Murilão. Vamos dar uns tiros aí, mano? Bora. Olha lá, o Murilão é a primeira vez que tá vindo mexendo com arma aqui. Eu vou ajudar ele aqui a fazer os primeiros passos aqui. Vambora, galera. Murilão vai engatilhar. Pega aí a Glockona. Não, vai embora. Linda. Dá outra. Vai lá, pode arrebentar. Agora põe no full. Acabou a bolinha. Acabou a bolinha? É. E essas imóveis aí? É lá. É lá. Curtiu? É lá. É lá. É lá. Acabou de vir na hora. Ficadinha. Gostou? Top, né, velho? É as imóveis, não é? É, mano. Eu que pinto. Eu fico te rir no saco lá, velho. É, você que pinto? Carai, você deixou assim? Nossa, eu vou mandar a minha lá pra você, velho. Rapaziada, eu tô aqui com o Badam. Badam, você apresenta pra galera aí? Quem é tu, velho? Eu sou o Badam, eu gostava de pintar moto, mas eu prefiro pintar arma. Caramba, você pintava moto pra comprar arma? Poupar arma. Ah, e é viril pra caramba, hein? É mais legal, é mais legal. Aí, galera, eu vou deixar aqui o Instagram dele aqui, por quê? Eu vou mostrar as pinturas que ele fez aqui, que ele faz das armas de Airsoft, e a gente vai fazer um esquema. Ele resolveu doar aí uma pintura pro canal, aí a gente vai fazer um sorteio dessa pintura, eu vou tentar jogar, rapaziada, pro final de mês agora, junto com a Players, final de ano, aliás, pra dezembro, essa pintura, aí vocês mandam pra gente aí, a gente vai organizar a data certinho que vocês vão mandar a arma, e a gente já personaliza ela, beleza? Uma camuflagem tan ou preta, aí você pode escolher a cor digital, vai ter uma ali, mais ou menos, pra vocês verem qual é que é. Então já era, rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, se liga só nas pinturas, mano. Ah, você que vai ser o garoto propaganda, lindão. Olha lá, olha que coisa linda, rapaziada, atrás de vindo, você tem cara só modelo, mano, olha. É bicho, é. Tá doido? Cássia, você é muito... Olha a pintura, rapaziada, estica pra ela aqui, pra nós, aqui. Aê. Cara, ficou animal essa daqui, mano. Pintura automotiva. É automotiva? Finalizada com verniz. Do outro lado. Aê, rapaziada, vocês vão ganhar no sorteio, aí, acabei de ganhar esse sorteio pra vocês. As marcações continuam marcadas ali, ó. É, o que mais é importante. É, o que não muda. Olha lá, rapaziada, as marcações, não perde as marcações, tá? Então, quer dizer, você que é fresco com isso aí, que nem eu, que eu sou fresco pra caralho, não vai perder. Mostra as imóveis aí pra nós agora. Essa daqui é só pra quem joga CS. Eu vou mostrar, porque essa aqui eu gostei muito. Essa daqui é só pra quem joga CS. Essa aqui é a exclusiva da Trite. Caralho. O Dodô vai falar o que que tem que fazer pra conseguir essas imóveis. Totalmente usual, só pegar e jogar. Caralho, ficou massa mesmo, até o detalhe na coronha aqui, ó. Olha aí, galera. Tudo pintura, viu, mano? Menos de 2% digitalizado. Que é esse warning, é isso aqui, o resto é tudo pintura, irmão. Tudo pintura. Aí, rapaziada, e ele vai doar pra gente aí. O ganhador vai ter uma arma pintada por ele aí. A gente vai entrar em detalhes mais pra frente. Show de bola. Ô, rapaziada, eu tô aproveitando aqui ainda a Black Friday. Lembrando que a Black Friday, ela foi realizada de quinta a sábado, tá? Foi de quinta a sábado aí, do dia 23, 24 e 25, né? É isso? Não. 22, 23 e 24, beleza? E a gente vai continuar seguindo aqui. Vamos seguir aqui, vamos dar uma geral. Porque teve bastante promoção. Eu quero mostrar pra vocês uma de início ali que eu achei bacana pra caramba. E você provavelmente perdeu. Por quê? Esse vídeo vai entrar depois da Black Friday, mano. Não, a gente perdeu, mas relaxa. Atrás sempre vem com mais promoções. Tá, rapaziada? Olha essa promoção, rapaziada. É a PS. É o kit, né? Colete. Case. Bolinha. Máscara e mais a arma. 1.790. Ou se você quiser só levar a arma, você também tava com um precinho ótimo ela, hein, mano? Bacana pra caramba, né? Vamos dar uma volta aqui pela loja. Vamos caçar alguma coisa aqui. Aí, ó. O mano já olhando a arma dele. Olha essa cara, rapaziada. Que linda essa arma, mano. Linda, né? Mais snipers em cima. Só arma louca, velho. Você é louco. Vamos dar uma passada aqui, olha. Essa shot eu acho massa pra caramba também. Ela é bem futurista, né, mano? Pra você fazer o bump dela aqui, fica até mais fácil pro foregrip. Bom, aproveitamos bastante aqui a Black Friday, viu, rapaziada? E aqui eu vou deixando vocês então, rapaziada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo, porque eu já mandei aí 3 dias de vídeos seguidos aí da TryVenas, mostrando já as promoções. Acho que não tem nem muito o que mostrar aqui mais. É mais o meu vlogzinho de sempre, né, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, mano. Custa nada. Você vai se amarrar aí com as loucuras que eu faço aí no Brasil inteiro, no Airsoft. Compartilha. E deixa aquele like. O like ajuda demais. O like é o joinha, rapaziada. Deixa o like aí que isso me ajuda demais. Beleza? Se precisar aí de equipamentos, vestuário, armas, GBBs, TryVenas. www.tryvendas.com.br Instagram ou então na loja física aqui em São Paulo. Link aqui na descrição, aqui embaixo, você encontra todos os links que eu acabei de falar. Me segue lá no meu Instagram, Felipe Howard Airsoft, pra ficar por dentro também do que eu trago pra vocês. Beleza? Tamo junto, galera, e valeu. Fui, malandro. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.